Neste vídeo, exploraremos a origem do Hamas do ponto de vista islâmico. O Hamas é uma organização palestina que desempenhou um papel significativo no conflito com Israel. Vamos mergulhar na história para entender suas raízes. Para compreender o Hamas, devemos primeiro considerar o contexto histórico. O conflito entre palestinos e israelenses remonta à criação do Estado de Israel em 1948. Esse conflito gerou sentimentos de descontentamento e resistência entre a população palestina. O Hamas tem suas raízes na Irmandade Muçulmana, uma organização islâmica fundada no Egito em 1928. A Irmandade Muçulmana defendia a ideia de um Estado Islâmico e gradualmente se espalhou pelo mundo árabe, incluindo a Palestina. O Hamas foi oficialmente fundado em 1987, durante a primeira Intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Este grupo surgiu como uma resposta à repressão israelense e à frustração palestina. O Hamas tem como objetivo principal resistir à ocupação israelense e trabalhar para a libertação da Palestina. Eles também têm uma plataforma política que inclui a implementação da Sharia, a lei islâmica, na Palestina. Desde sua fundação, o Hamas esteve envolvido em uma série de conflitos com Israel, incluindo guerras em Gaza. Eles são considerados uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e outros países ocidentais, enquanto algumas nações árabes e muçulmanas os apoiam como um grupo de resistência. Em resumo, o Hamas, do ponto de vista islâmico, é visto por alguns como uma organização que busca a libertação e a justiça para os palestinos sob a ocupação israelense. Obrigado por assistir.